E aí família, tudo verde, primeiro vídeo do ano aqui, bom, de novo um feliz ano novo pra vocês aí, muito obrigada por ter ficado comigo nesse ano de 2020 e 2021 promete, pelo menos aqui no canal, teremos muitas novidades, então acompanhe e fiquem ligados aqui em todos os vídeos, belezinha? Já chegou até aqui, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação também, porque eu tô aqui sempre trazendo informações do Palmeiras pra vocês E eu vou trazer uma informação aqui importantíssima, importantíssima mesmo, porque já estamos respirando Libertadores Na verdade, assim que acabou o jogo contra o América, né, eu já estava 100% pensando no jogo de Libertadores Até achei que ia ter o jogo do Campeonato Brasileiro no meio de semana, não sei de onde eu tirei isso, mas foi um erro, até corrigi no vídeo de ontem, não, de ontem, de ontem Então estamos pensando aqui com foco total na Libertadores e eu trago informação importante que vai alegrar o torcedor E por que eu acho importante, gente? Porque tudo, o mínimo que for de benefício, né, pro Palmeiras é importante Porque vai ser um jogo difícil, o River não é um time bobo Pra mim é o adversário mais forte que o Palmeiras vai estar enfrentando aí na Libertadores O que acontece? Eles têm jogo hoje, pra quem não sabe, clássico, né, gente, é clássico É hoje com o Boca, tá, pelo Campeonato Argentino E a informação que chegou lá da Argentina é que o River não vai poupar nenhum jogador Eles vão entrar com o time que eles têm, né, o time que eles vão entrar contra o Palmeiras na terça Ah, Cássia, mas o que que isso tem de vantagem pro Palmeiras? Tudo Primeiro que já tinha uma vantagem, até mesmo porque tinham jogadores importantes dele Que estariam fora, né, acho que por lesões Então já era algo que eu já tava levando em consideração Agora que eles vão entrar com o time titular contra o Boca Porque lá, gente, não é o Palmeiras e Corinthians aqui dos últimos anos Que é aquele joguinho feijão com arroz ali, 1x0, 1x1 Lá o jogo é pegado, o argentino tem, é, né, vocês sabem como funciona ali a catimba Então vai ser um jogo difícil, o Palmeiras vai ter um tempo mais de descanso E aí vai entrar uma fala aqui Que eu, pelo menos, no meu pós-jogo de terça, que eu sempre faço, né Eu não vou utilizar, que é o Palmeiras Se porventura o Palmeiras perder contra o River, pode acontecer O Palmeiras perder o primeiro jogo Porque, como eu falei, é um adversário mais forte, né Eles jogam diferente dos outros adversários que a gente pegou aí Nessa maratona de jogos Então pode acontecer porventura do Palmeiras perder Não tem como eu usar a frase O Palmeiras estava cansado E o River que está jogando hoje, aí nem sei que hora é o jogo É... Vai estar mais cansado ainda E porventura, sei lá, ganhar do Palmeiras Mas lógico que eu estou torcendo que o Palmeiras pelo menos traga um empate Eu acho que o empate eu já vou comemorar Porque em casa dá pra gente reverter o placar Mas lógico, eu quero que o Palmeiras ganhe O Palmeiras entre com uma postura de um time diferente Daquele time que, quando o Abel, né Pegou o Palmeiras aqui nos primeiros jogos do Abel Aquele time que marcava em cima Que todo tempo queria fazer gols Que sufocava, que apertava a saída de bola do adversário Então eu quero esse Palmeiras Esse Palmeiras que nos iludiu Porque, assim, estou iludida Então, gente Eu achei relevante trazer essa informação pra vocês Que o River hoje entra como time titular contra o Boca E o Palmeiras leva vantagem, sim Estávamos passando por maratona de jogos A gente via um certo cansaço no time do Palmeiras É lógico que talvez pro jogo da volta, né? Porque aí no final de semana tem brasileiro Eu não sei se o Abel não poupar Talvez aí sim O Palmeiras fica um pouco mais cansado Alguns jogadores Mas acredito eu que contra o Esporte No final de semana ele vai poupar Não faz sentido entrar como time titular Sendo que teremos decisão aí já na próxima semana Contra o River em casa Então, gente Era essa a informação Eu queria saber a opinião de vocês aí sobre isso Vocês acham realmente que o Palmeiras leva vantagem Por ter esses dias a mais de descanso? Pelo River entrar com o time titular hoje, né? O que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês Eu fico com a resposta de que sim Pra mim isso é importante Até porque, como eu falei É um jogo pegado E, né? Não torcendo por lesões Mas pode acontecer Não quero que isso aconteça, gente Pelo amor de Deus Não estou torcendo pra ninguém quebrar a perna Nem algo do tipo Mas é algo que pode acontecer Como eu falei, o jogo lá é pegado, né? Então vamos ver aí o que o Palmeiras vai aproveitar dessa vantagem Acredito com a Bel Já esteja ligado aí, né? E já pensando no que fazer Porque temos que pensar em como o River Temos que analisar como o River joga Pro Abel explorar ali as dificuldades Que eu sei que uma é a defesa Porque eu vi torcedores do River reclamando Que a defesa do River iria tomar Não sei quanto 500 gols do Rony Algo assim Enfim, então O Abel vai ter que aproveitar isso daí Então é isso Um beijo no coração de vocês Eu vejo vocês aí Se aparecer mais informações do Palmeiras Eu volto Tamo junto Até mais E avante Palestra Tchau